A denúncia foi feita no portal da ouvidoria da Polícia Rodoviária Federal. O superintendente do órgão no Piauí, inspetor Maronilto Ferreira de Souza, teria feito uso de veículo oficial para viagens particulares. O fato, segundo a denúncia, teria acontecido mais de uma vez. O departamento, assim que tomou conhecimento, entrou em contato com a corredoria regional e convocou o servidor acusado para prestar esclarecimentos. O superintendente foi afastado do cargo por 60 dias. É o período estipulado em lei para que o acusado possa se defender no processo administrativo disciplinar. A lei 8.112 prevê o afastamento do servidor enquanto durar o processo administrativo disciplinar, para garantir a melhor apuração possível. A superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Piauí está sendo ocupada internamente pelo inspetor Joabli Chaves. Maronilto Ferreira foi afastado por determinação da diretora-geral da Polícia Rodoviária, Maria Alice Nascimento. Ex-superintendente da PRF do Paraná, ela é considerada exigente com a conduta pessoal dos servidores do órgão. Se consideradas verdadeiras as denúncias, Maronilto pode ser exonerado do cargo que ocupava há menos de três meses.